Gente, começando mais um vídeo de Desgonha apresentado por minha Desconha Sejam muito bem-vindos, peço desde já que eu vou detonar da platina Peço desde já que você deixe o like e que você aperta o botão de se inscrever no canal Bom, como é que eu não me lembro da missão? Se mandaram Se mandaram, vamos lá, se mandaram Cadê, mano? Eu ainda quero ir até o ponto de controle da Nero, arranjar uns curativos limpos, uma pomada, alguma coisa Tá, beleza, pode ser Eu vou sair, conferir se a montanha tá vazia Buzzer, não, não, você tá com queimaduras de terceiro grau Fica aí e descanso, ok? Eu vou voltar assim que der Eu acho que, ah, eu acho que, sei lá, eu podia, podia tomar alguma coisa pra dor Tá bom, tá bom, eu acho que, eu acho que eu vou ver o que eu consigo achar, eu acho Tá, uma moto aqui, ó St. John, aqui é o Cope Quando estiver na torre, meu sinal de rádio foi desativado Eu te pago pra consertar E esses caras, conhece eles? Porque desativar a rádio Oregon Livre parece um assunto pessoal Pode crer que é pessoal Eles faziam parte do meu acampamento Mas pelo jeito não gostavam das regras de não roubar, estuprar, matar Bom, não Derrapar durante 10 minutos, dar um proféu Tô pensando fazer isso no próximo vídeo Derrapar por 10 minutos, dar um proféu Entenderam, né? Eu vou tentar fazer isso no próximo vídeo Tô começando aqui, já purple差不多 Moira 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 Matar todo mundo aqui furtivamente, esse é o meu objetivo O que é isso? 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 Droga Vou fugir aqui para ver se eu consigo Fazer o afascinado curtido Vamos lá Lembrando que fabricar cinquenta dá um troféu Mais um assassinato furtivo Me viu? Vamos lá Mais um assassinato furtivo Mais um frenético Vamos lá Ouvi o barulho Está ali Vamos lá Vamos lá fazer outro abate furtivo Bingo, está aqui Se mandaram Vamos lá Tem um corpo aqui Não sei se conto Entrar Anda logo filho da puta É bom você ligar Vamos lá Vamos lá Vasco olhar aqui Carol Zane aqui. Ah não, é curativo, kit médico. Onde é que eu acho que era o Zane? Ah, eu achei que era o Zane ali atrás. Não pegou. Não pegou. Não pegou. Cadê o gasolina para me pôr ali? Diz que está no máximo. Será que dá para fabricar? Eu preciso achar gasolina. Eu preciso achar gasolina. É aqui que mora o foguete. Ah, está ali a gasolina, achei. Combustível. Estava precisando. Beleza. Obrigado, Gerardão. Caralho, isso vai atrair todos eles para cima de mim. Cadê? Atraiu quem é? Ixi, atraiu um bocado. Forra. Caralho. Caralho, vergua. é que ele não me vê tentar matar todo furtivamente pra conseguir o troféu mais uma barra de furtivo vamos lá tem um bocado, né? corre, corre, corre corre, negada ó, vem ele eu podia ter entrado no Nero lá, numa cabine do Nero mas eu tô tentando conseguir o troféu de sem abate furtivo vai demorar ainda um pouco, né? porque tá no começo do jogo mas quanto mais cedo melhor mais uma orelha de frenética que pode ser vendida oi oi Agora não dá para fazer nenhum abate com o fio. Corre negada. Nossa! Mais um abate curtivo. Tem que dar a meia volta aqui, Bruno. Um giro completo. Cadê eles? Sumiram, mano. Tinha dois aqui agora. Não tinha dois aqui, pelo amor de Deus. Não tinha dois aqui. Não tinha dois aqui. Não tinha dois aqui. Lembrando que fabricar 5 minutos ao troféu Droga, essa vaca me pegou, mano É a última, né Adele 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 Droga, mano Adele 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 Estou procurando colecionáveis Bom, não tem alto-falante aqui não Ah, está aqui o alto-falante Está aqui o alto-falante Cala essa boca Estou procurando o alto-falante Estou procurando o alto-falante A função cumprida até o momento quase que parece Vou voltar para levar os curativos até o buzzer Luzer, está aí? Luzer, caralho, responde Ele não está respondendo O que eles me deu? O próximo vídeo vai ser Dez minutos fazendo isso aqui Vou passar a grama Esse bicho não desiste, mano Ainda está vindo atrás de mim ainda Sai, como é que sai? Como é que sai da moto, mano? Sai da moto, caralho Ele não quer sair da moto Vamos ver quantos minutos eu já fiz Não vi nem um minuto ainda Derrapagem Não vi nem um minuto Eu vou deixar para o próximo vídeo Mata aquele frenético ali 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 Não vi Não vi Vamos ver quantos furtivos eu já fiz. Ó, é 541 cadáveres, brother, pra conseguir o troféu, de gente normal sem ser frenético. Derrapagem de faro é que o próximo vídeo é 10 minutos, não consegui nenhum minuto ainda, obviamente, deve estar em alguns segundos ainda. Cadê aqui o de abate furtivo, abate furtivo tá 26,100, brother. Vamos encerrar o vídeo, eu vou encerrar o vídeo derrapando. Cadê a moto? Eu passei da moto, errei o botão. Tchau. 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 Que merda! Vamos lá! Eu achei umas paradas pro seu braço. Boozer? Ah, merda. Boozer! Ei! Merda! Caralho, Jake. Eu podia ter estourado a sua cara. Olha só, deixa eu ver esse braço, ok? Não, não, eu consigo. Vai, deixa eu ver esse braço. Eu consigo! Beleza! Só Jake? Valeu, irmão. Olha, eu vou melhorar, ok? Vou ficar bem. Simana! Trabalho da história. Ah, não. Nenhum patriota com fome. Gente, obrigado por assistir. Deixe o comentário. O like. Ative o sininho. Um abraço aos cavalheiros. Um beijo às damas. Fiquem com Deus. Se inscrevam no canal se você ainda não for inscrito. Siga-me no Twitter. E até o próximo vídeo.